Deus te abençoe, ó mãe, eu sou um ladrão de conchas E eu vendo todas no cordão, mas se eu pudesse eu não vendia Quem é que vive sem uma corda no pescoço, sem um limite Feito uma manga sem caroço Mãe, te abençoe, ó Deus, eu sou um pescador de sombras E eu deixo todas no caminho, junto com vela, pão e vinho Quem é que manda sem uma dor na consciência Sem uma lâmpada que não perdesse a florescência Eu me pensou sim, por ser um ladrão de sonhos E vou pendurá-los no marão Sem vaidade nem pose Quem é que não vive Sem cristal ou prata fina Sem dinamite Ou sem barulho de cozinha Quem mostra esse caminho longe Quem mostra esse caminho longe Esse caminho pra Portugal Quem mostra esse caminho longe Que mostra esse caminho pra Portugal E esse caminho pra Portugal Solta, solar e enlightenment Solta, solar, solar Solta, solar, solar Eu quero que tu entrego aqui Solta, solar, meu caminho longe Quem mostra esse caminho longe, que mostra esse caminho longe, esse caminho pra Portugal. Quem mostra esse caminho longe, que mostra esse caminho longe, esse caminho pra Portugal. Soldade, soldade, soldade de cadeira Soldade, soldade, soldade de cadeira Deus te abençoe, oh mãe, eu sou um madrão de conchas E eu venho todas do cordão, mas se eu pudesse eu não vendia não Quem é que vive sem uma corda no pescoço, sem um limite Feito uma manga sem caroço Mãe te abençoe, oh Deus, eu sou um pescador de sombras E eu deixo todas no caminho, junto com vela, pão e vinho Quem é que manda sem uma dor da consciência, sem uma lâmpada Que não perdesse a flores sem esperar Eu me perdoo, sim, por ser um madrão de sonhos E por perdurá-los no mal Sem variedade, nem nem pose Quem é que não vive sem um cristal ou prata fina Sem te mentir ou sem barulhos de cozinha Prata, vídeo, ouro, carro, grana, muita hipótica Eu troco tudo com comida, cama, gata e sol Restaurante, Harley Potter, Avenida Eu troco tudo com témis, Brata, vídeo, ouro, carro, grana, muita hipótica Eu troco tudo com comida, cama, gata e sol Restaurante, Harley Potter, Avenida Eu troco tudo com o peco, a mais divisa